Outra pergunta, está sem água? Ai, desculpa, Maria. Não, ia perguntar exatamente isso aqui, ah, Elizabeth, cortaram-lhe a água e a eletricidade? No início cortaram a água, mas houve um... porque aquilo é por fases. E houve uma torneira que ficou... sem ser percebida. E nós utilizávamos a torneira, que era a torneira da casa de banho e da cozinha. A luz, até agora não temos luz. Como é que é possível, doutora? Olha, não pode ser. Não pode ser, Elizabeth, não pode ser. Repara, não têm direito de fazer uma coisa dessas. Primeiro, porque a senhora pode usar um direito que a lei lhe confere, que é o direito real de habitação. E, portanto, pode ir pedir luz e água. Pode ir hoje mesmo tratar disso. Pode ir pedir água e luz. Há uma dúvida que eu tenho. Segundo, vi ali também, só para concluir este meu raciocínio, que colocaram câmaras de filmar. Ora, isto... É verdade. É uma invasão da sua privacidade. Portanto, uma violação dos seus direitos de personalidade. Estão a gravá-la sem sua autorização. Certamente, estas câmaras nem sequer são câmaras que tenham sido instaladas por uma empresa de segurança privada, cujas câmaras estejam certificadas pela CNPD. E, portanto, a senhora está a ser vítima de um crime. Exatamente. Qual era a sua dúvida, Elizabeth? A minha dúvida é que, assim, já por duas vezes o senhor chamou um suposto eletricista, onde a última vez estava presente a Janer e perguntou-me se poderia entrar esse senhor para ver se havia uma sobrecarga na minha casa através da luz. Claro que é óbvio que eu concordei, porque não tinha nada de sobrecarga, nem sequer a luz tinha. O senhor simplesmente, esse senhor dito eletricista, entrou na minha casa, não olhou uma única tomada e até hoje ficou tudo igual, como estava. Quem era esse senhor? Pois. Não sei. Portanto, se caso... Eu acho que o que tem que fazer é o que tem que ir a tribunal. Tem que apresentar uma queixa, tem que reclamar daquilo a que tem direito. Esta senhora já tem uma advogada oficiosa. Já tem. Para além de eu não poder despejear a força cética, porque ele fechou todos os portões a cadeado para impedir o meu filho a entrar. Não, isso não pode ser. A senhora está a ser vítima de um... Só tem um aberto, que é para nós passarmos. Não, isso não pode ser. Não tem como... A Patrícia ia dizer uma coisa da advogada, Patrícia. Sim, tem uma advogada oficiosa, portanto, uma colega. Eu soube agora, portanto, esta colega, obviamente, terá o encargo de mover a ação e uma providência cautelar que me parece fundamental para obstaculizar a que este senhor continua a privar a luz da coisa. Elizabeth, hoje o que vai dizer a sua advogada, que imagino que esteja a ver, se não vê que está a trabalhar, que passe para trás o programa 2, para perceber o que aqui aconteceu, para ver como a colega explicou, para perceber de forma a que ela pode ajudar a resolver esta situação. Parece-me claríssimo que a situação se pode resolver. Elizabeth, e vamos ficar atentos. Nós vamos querer saber como é que isto termina. Fico descansado, já está bem. Ok, vamos estar em cima do caso. E para estes familiares, se nos estão a ouvir, venham para cima de mim à vontade, mas ganhem vergonha na cara. Sim. Porque isto é inacreditável, fazerem isto a alguém que cuidou destes dois senhores uma vida inteira. É uma vergonha. É verdade. Doutora Patrícia. Obrigado, Zé. Obrigada.